Olá, tudo bem com todos vocês? Hoje a resenha vai ser do perfume Abraço da L'Occitane, que é na versão agora O Brasil, que é uma linha que eles fazem com apenas aromas bem característicos do Brasil, que eu acho isso muito interessante, porque as marcas brasileiras nacionais deveriam ver isso e também lançarem perfumes. A não ser a Natura, que eu vejo que faz bastante colônias, que usam castanhas, que usam plantas da Amazônia e tudo mais. E a L'Occitane, por ser uma marca francesa, eles têm na versão O Brasil, que daí eles fazem os perfumes, eles fazem as colônias também, porque a maioria são colônias mesmo, eles têm perfumes também, mas todas inspiradas em ingredientes naturais, ingredientes do Brasil, que são as flores brasileiras, que são as plantas brasileiras e as essências que a gente sente aqui no Brasil. Então, esse é o Abraço, que ele abraça todas essas essências brasileiras, eu vou falar para vocês já já. E se vocês gostam do meu vídeo, já deixa seu like e também não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, que sempre vem vídeos legais aí para vocês, tá bom gente? Então, vamos começar essa caixinha do Abraço. Abraço é um nome bem interessante também, porque o Abraço é uma característica dos brasileiros, que quem que não chega na manhã dá aquele abraço, na família também dá aquele abraço, quando a gente vai visitar algum parente também dá aquele abraço, então o Abraço é uma característica bem brasileira, tá gente? E esse perfume aqui, ele traz tudo isso aqui nesse frasco, o frasco dele lembra um abraço mesmo, como vocês estão vendo, tá vendo? É bem esquisito até, na verdade, esse frasco, muita gente achou bonito e tal, mas eu acho bem esquisito, mas tudo bem. Mas, ó, ele parece um... como é que fala? Um negócio enrolado assim, sei lá. Mas o que tem aqui dentro dele, gente do céu, quando eu experimentei esse perfume na loja, eu falei, meu Deus, eu tenho que ter. Porque ele é diferente de tudo e, ao mesmo tempo, ele agrada também muitas pessoas. Eu sei que não vai agradar todas, todas, porque gosto é gosto, tá gente? Mas eu creio que esse cheirinho confortável que ele tem vai agradar as pessoas que gostam desses aromas assim, mais cremosinhos, mais confortáveis. Então, gente, ele tem umas notas aqui de saída mais pro cítrico, tá? Eu sinto as notas cítricas de saída nele. E que daí o corpo dele, gente, eu vou sentindo mais as flores, que são... Aqui diz aqui, gente, que ele tem essências naturais mesmo, de... Quer ver, ó? Essências... É a combinação de extratos naturais de mandacaru, bromélia, vitória régea, araucária e água-pé. Então, ou seja, muitas regiões do Brasil se abraçam nessa fragrância, eles falam, tá? É porque cada uma dessas plantas aqui e tal, são de estados aí brasileiros. Então, eles juntaram todas essas essências assim, igual... Eles têm também as colônias de bromélia lá, eles têm também as colônias de vitória régea, araucária, água-pé. Então, eles juntaram todas aqui nesse frasco. Então, isso que eu achei bem interessante também, porque eu amo essas plantas assim, sabe? Esses cheiros assim, é da natureza que me lembra a Amazônia, me lembra esses estados assim. Não que eu conheça, tá, gente? Mas é bem a cara do Brasil mesmo, entendeu? Me lembro porque eu sempre vejo essas plantas diferentes quando eu assisto séries, sabe? Que falam sobre as plantas brasileiras. A minha mãe, que ela gosta bastante de plantas e tudo. Então, sempre que eu não vou na casa dela, eu sinto esse cheiro, sabe? De ervas, esse cheiro de plantas diferentes, sabe? Plantas medicinais. Então, esse perfume aqui, ele traz esse pouquinho de cada aí, tá, gente? E daí, ao fundo, é pra dar todo aquele toque de abraço mesmo, eles colocaram o leite e o musk, tá, gente? E mais a baunilha também. Então, esses três ingredientes assim, deixou ele bem confortável mesmo. E daí, o fundinho dele, fica aquele fundinho, sabe aquela vontade de você querer passar de novo o perfume? Pra você sentir toda aquela evolução dele? É essa, tá? Então, o fundo dele é muito gostoso pra você até dormir, que esse perfume. Ele, por ser Delcolone, ele é um pouquinho mais forte do que os Odicolone, sabe? Aquelas Colônias mesmo lá, que tem também. Ele é bem assim, levinho. Ele durou na minha pele, gente, umas... Acho que umas quatro horas, no máximo, tá? Ele durou na minha pele. E ele também exala bem levinho. Ele é... É só rente a pele mesmo. Só quando você sente mesmo assim na pele, você sente o cheiro dele. Quando você leva o nariz, assim, próximo à pele, aí dá pra você sentir o cheiro desse perfume. Mas ele não é aquele perfume baladeiro, né? Não é aquele perfume pra você exalar, pra todo mundo sentir. Não. A proposta dele é outra coisa. A proposta dele é de abraço mesmo. Ele vai abraçar vocês, sabe, gente? Você vai querer ficar sentindo esse cheirinho por perto. Ele é ideal pra quem quer ir trabalhar, sabe? Então, pra quem quer passear sem querer incomodar as pessoas, sabe? Sem querer usar aquele perfume que incomoda. Então, ele é aquele perfume assim, tá? Que abraça a gente, que fica... Que dá aquele aconchego, sabe? E dá aquela vontade de você mesmo querer ficar usando toda hora. Então, eu queria ter um perfume nesse estilo, dentro dos meus da minha coleção. Porque é ruim, né? Você ter sempre aquele perfume ali que é forte, fica exalando toda hora, aí você acaba enjoando. Então, esse aqui, pra ficar revezando com esses perfumes mais fortes. Se você tiver perfumes que sejam mais fortes, você quer algo assim, mais gostosinho. Que dê pra você usar e ficar sossegado em casa. Ou então sair, ou então ir pra trabalhar. Aposta nesse perfume aqui que você vai gostar, tá, gente? E ele tem um leve adocicado gostoso, porque tem a baunilha e tem essas notas florais dele maravilhosas, tá bom? Então, espero que vocês gostem aí da resenha desse perfume aqui da L'Occitane. Da L'Occitane, o Brasil, tá? Que é na versão aí, que não sei se vocês verem. Acho que dá, né? L'Occitane, o Brasil. E eu fico por aqui com esse lindinho aqui, tá, gente? Na loja, ele tá custando R$125,00, esse frasco aqui que tem 75ml, tá bom? Então, espero que vocês gostem da resenha. Grande beijo pra todos vocês. Até os próximos vídeos, hein? Bye, bye!